Dizem que a mulher é sexo frágil, mas que mentira absurda! É mês de março, o mês da mulher. Mês de falarmos sobre o quê? Sobre assuntos importantes como beleza, autoestima, autoconfiança, falar sobre maternidade, sobre carreira e muito mais. Mas a palestra Elas, Mulheres em Ação, não é uma palestra feminista, não é uma palestra feita só para mulheres, é também uma palestra feita para eles, ou seja, para o indivíduo, o ser humano, a pessoa que quer cada dia mais ser melhor, melhorar em algum ponto, crescer, se tornar luz por onde passa. Esse é o objetivo desta palestra, trazer ação, trazer uma nova energia e falar sobre coisas que interessam a todas as pessoas. Então, essa coisa de ser frágil está muito fora de moda, viu? O negócio agora é ser ágil. Eu sou Débora Martins, conte comigo, um forte abraço e até a próxima!